Ai, croizão! Quero jogar muitos games! Não, chat, vocês estão doidos, não estão? Pra jogar muitos, muitos e muitos games! Quero jogar games! Quero ser gamer! E dar carteirada gamer por aí! Sony oficialmente revela os jogos que fazem parte da nova versão da Playstation Plus Demon's Souls, Ghost of Tsushima, Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed, Valhalla e muito mais Meses atrás a Sony revelou oficialmente a sua nova versão da Playstation Plus Que será uma fusão com o Playstation Now Seu outro serviço de streaming de jogos Para mais informações sobre a Playstation Plus, clique a clique Como trata-se de um serviço de jogos que conta com uma vasta biblioteca Os jogadores estavam na grande dúvida do que exatamente estaria nessa biblioteca de nova versão da Playstation Plus Então prepare-se, pois a Sony acaba de divulgar oficialmente quem vai estar na biblioteca Com uma prévia, que por sinal, há grandes títulos Vale lembrar que os jogos citados estão presentes apenas no plano Plus, Extra e Premium Deluxe Então os jogos, rapaziada, são Alienation, da Hallsmark Bloodborne, da From Software, pra Playstation 4 Concordine esse jogo em uma sentada violenta Eu platinei ele Oito Horinhas você platine, ó, é um joguinho, gente Ó, coisa linda, gostosa, viu? Joguem Tem no canal aí, caso queiram ver Days Gone Dead Nation, Apocalypse Edition Death Stranding, Death Stranding Direct Touch Cut Demon's Souls, da Bluepoint, né? Kojima Productions, tá? Death Stranding Destruction All Stars, nossa, esse jogo Lucid Games Everybody Hates Chris, mentira, é Golf mesmo Da Japan Studio Ghost of Tsushima, da Sucker Punch Sucker Punch, né? God of War, da Santa Mônica Provavelmente, né? É o God of War, o 2018 Gravity Rush 2 O primeiro também Horizon Zero Dawn Infamous First Light Delícia essa... É um Standalone, tá? Também tem platina própria Gostosinho demais, tá? Pra quem queira jogar aí E o Second Son, né? Dois jogos legal Legal da massa O Neck Little Big Planet 3 Loco Roco Remastered 1 e 2 Marvel Spider-Man Spider-Man e o Miles Morales Motherfall Da Housemarque Medieval, ó Tem aí no canal também, ó Ó Pra quem gosta de platininha Ó Ó Ó Hum Aquele cheirinho, sabe? Hum Patapon Remastered 1 e 2 Resolgan Returnal Ó Senhorinhas de puro... Agora tá fácil, né? Quando eu platinei lá Tava coletável bugado Não aparecia Você tinha que ficar rodando Um milhão de vezes lá Até cair na run Com a fase que tem o coletável Nossa Senhorinhas Eu tenho de Returnal, hein? Senhorinhas Vamos lá Shadow of the Colossus Isso aqui da Playstation Studio, tá? Gente, essa lista aqui The Last Guardian The Last of Us Remastered Left Behind Until Dawn Uncharted Coleção, né? Com todos O 4 O Lost Legacy E o Wipe Out Omega Collection E aí tem os parceiros externos Que também vão fazer parte, né? As parcerias Ashen Que é um Souls Que eu quero jogar muito, tá? A princípio esse jogo Estava só no Xbox Ou não? Ou esse jogo já tinha saído pra Play? Porque eu lembro que ele tinha saído pra Xbox Eu até pensei que esse Ashen Era um exclusivo de Xbox Comentei aí Vocês que estão manjando mais aí Assassin's Creed Valhalla Ó Galera fica puta Não tem credibilidade Se fala que gosta dos novos Assassin's Creed Incrível Pra mim Um dos melhores Assassin's Creed Assassin's Creed Valhalla Delícia Ó Delícia Celeste Cities Skylines Control Ultimate Edition Dead Cells Final Fantasy Royal Edition O XV Pra vocês que estão perguntando Hollow Knight O Guardiões da Galáxia Que eu quase fiz 1000G no Xbox Mas eu vou fazer a platina No Play E é um jogo, ó Delícia Delícia Deliciosa Mortal Kombat 11 Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 NBA 2022 Alter Wilds Red Dead Redemption 2 Rockstar Games Resident Evil Oi? O... O... O remake? 1? Deve ser Legal, hein? Soul Calibur The Artful Escape The Crew 2 Tom Clancy's Dead Vision Platininha, ó Pra quem é cracudo Que nem eu Platinei 1 e o 2 Delícia For Honor Firecraft 3 Firecraft 4 South Park The Fractured But Whole E Batman Arkham Knight Catálogo de jogos clássicos Para Playstation Original E PSP A Sony confirma Que os assinantes Da Playstation Plus Premium E Deluxe Terão acesso A uma gama De jogos clássicos E alguns desses jogos Contarão com maior Taxa de quadros FPS E maior qualidade de resolução Playstation Studios Então agora os clássicos, né? Ape Escape Hot Shots Hot Shots Golf IQ Intelligence Cube Jumping Flash Siphon Filter Tinha que ter, né? Super Stardust Parceiros Externos Mr. Driller Tekken 2 Worms World Parry E Worms Armageddon Ou Armageddon, né? Catálogo de jogos clássicos Remasterizados Aí, véi Ape Escape 2 Ark The Lads Dark Cloud 1 e 2 Fantavision Hot Shots Tennis Jack 2 e 3, né? E o Jack X Joga aqui, se eu não me engano Tem um esquema Para fazer platina bugada Não tem não? Jack and Dexter Rue Galaxy Eu não fiz ainda Wild Arms Parceiros Externos Baja Edge of Control Bioshock Remastered Borderlands The Handsome Collection Bulletstorm Full Clip Edition Hotline Miami Incrível esse jogo Kingdoms of Amalur Não joguei E Lego Harry Potter Collection Aí, da Playstation Studios Crash Comando Demon's Souls From Software De Play 3, tá, gente? Aqui os de Play 3, ó Crash Comando Demon's Souls Echo Chrome Hot Shots Golf Ico Japan Studios, né? Infamous Infamous 2 Infamous Festival Nossa, poder jogar isso Ai, que delícia, cara Locoroco Motorstorm Motorstorm RC Pupiter Rain Ratchet & Clank Quest for Booty Ratchet & Clank A Crack in Time E o Into the Nexus Resistance 3 Da Insomniac Super Stardust Tokyo Jungle E When Vikings Attack Azuras Ross Azuzar Zoss Castlevania Lords of Shadow 2 Esse aqui eu tenho 1 e 2 Pra fazer com vocês ao vivo Pra gente platinar, hein? Enzleved Odyssey Fear Lost Planets Quase gaguejei agora, hein? Ninja Gaiden Sigma 2 E Red Dead Redemption Undead Nightmare Que legal, cara Ia ser demais, né? Pedir uma legendinha Pra esse jogo E aí, e aí Experimentação do jogo Com tempo limitado Essa função Com seu nome Já deixa bem claro Que será uma forma De você estar naquele jogo Antes de testar Aquele jogo Antes de comprar Você precisa jogar Para ver se realmente Vale a pena investir O seu dinheiro Você poderá jogar Por 2 horas O tempo só conta Quando você está Com o jogo aberto Os jogos que fazem parte Dessa opção até o momento São Uncharted Coleção Legado dos Ladrões E Horizon Forbidden West Apenas dois, né? Ah não, tem mais Cyberpunk 2077 Farming Simulator É... Tain... É... É, aquela... Esse último jogo Que saiu aí Do Borderlands, né? Que é uma versão E o WWE É... Novos jogos adicionados Com frequência Assim como todo serviço A Sony planeja Deixar o seu Sempre atualizado Com novos jogos Chegando para os assinantes Do Playstation Plus Essential Toda primeira terça-feira Do mês Serão adicionados Novos jogos Igual que já temos No Playstation Plus Que conhecemos Já na Playstation Plus S3 Premium Deluxe Uma outra Atualização mensal Ocorrerá na metade De cada mês Adicionando novos jogos A quantidade de jogos Atualizados Varia de cada mês A Ubisoft Tem o prazer Em anunciar A colaboração Entre a Ubisoft E a Playstation, tá? A Ubisoft tem o prazer Em anunciar Que fez uma parceria Com o Playstation E levará os jogos Da Ubisoft Mais classics Para a nova versão Da Playstation Plus Então vai trazer Mais coisas ainda Para o nosso querido Playstation Plus, tá? A mais nova versão Da Playstation Plus Será lançada no Brasil No dia 23 de junho Nós estamos no dia 16 de maio Ok? Então Nós temos aí mais Cerca de um mês E pouquinho aí Tá? Um mês e meio Bom, gente É o seguinte, hein? Bastante jogo bom Bastante jogo bom mesmo É óbvio que tem que ser Jogos bons, né? É o serviço que Querendo ou não Vocês querendo ou não Ah, não tem o que comparar Tem que comparar, cara Esse serviço aqui Ele existe muito Pelo Game Pass Fazendo um sucesso do caralho Então Não adianta sangrar Ah, não é É por isso sim Que existe esse serviço aqui E é um serviço muito bom Com jogos muito bons Que creio eu Presumo eu Que vai fazer sucesso Tá? É óbvio que os preços Não são os esperados Porém Porra Tem uma Olha o tanto de jogo, cara É que eu não vou contar aqui Mas Nossa É muito jogo É muito jogo E tem jogo grande aqui Também investido nele Então eu fico imaginando É claro que pra mim Vamos entender uma coisa Assim como pra você Que já vim de 10 anos De Xbox Assim como eu Que já vim de anos De Playstation Pra mim A maioria A vasta maioria Dos jogos que tem aqui Eu já joguei Já platinei Já Enfim Só que é o que eu sempre falei Pra vocês A empresa não tá pensando Na gente A empresa pensa Em novos Jogadores E pensando pelo lado Do novo jogador O cara vai lá E comprar um Play 5 Ao invés dele lá E gastar 350 Pau no jogo Ele paga aqui O preço que vai ser aqui 70, 60 conto E ele tem tudo isso aqui De jogos pra poder jogar É muito mais Benefício Pensando nos novos públicos E é essa obviamente A meta Da empresa Presumo eu né Então gostei bastante Cara Gostei bastante Bastante jogos Infelizmente Os jogos de Playstation 3 Aqui né Que eu falei pra vocês Inclusive eu citei agora Falei Puta que delícia Que vai ser Não Não pra gente né Pra quem vai poder testar Porque a gente não vai ter acesso Aparentemente Momentaneamente Aos títulos de Playstation 3 Enfim O que você acha cara Comenta aí Vai assinar a nova Plus Eu vou assinar Eu vou assinar O pacote maior que tiver aqui Porque eu uso bastante Faço live Eu trabalho com isso também né Tenho desculpa de que Trabalho com isso Enfim Comenta aí o que você achou Cara Eu achei bem legal Tá bom Grande abraço E é nóis E eu continuo ao vivo hein Vem pra live Vem pra live